Devagar Rever meu ser Vi nascer um afã Nas palavras discretas Cobertas de memórias Escondidas nas lidas da timidez Acordar o mundo de um eterno cortês Degustar a pele e a fera Escorrer os dedos nas maçãs Entre os lábios Ancora flor Insiste o beijo de setim E acalma o ar que em chamas Se derreteu Aquece o sangue a sede de ficar Nasci pra ser seu sim E você Meu ar Respirar O seu calor E transpirar Murmúrios Música Os seus cabelos Contornar Seu corpo Nos carinhos Que o desejo Conduz Desenhar Desenhar Os traços De um perfil De pele De viludo E o quarto Guarda as faces De semblantes Que clareiam Com Luz Do 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 Eu não sei Novidades do mundo da música e muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música Registe seus melhores momentos em DVD A Job Produções produz os programas Slippers Alternativi Show Total Sons Anima na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Vem estudar com quem entende de música Souza Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berk O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins, Alphaville e Moema Acesse o site www.sousalima.com.br